Ei mulher, é isso que Deus está falando pra você aqui? Deus está dizendo pra você que não te desamparou, que não te deixou, que não esqueceu de você. O Senhor está dizendo assim, alguém olhou pra ti e disse assim, nunca vai acontecer na tua vida, parte pra outra, escreve um novo capítulo na tua vida, mas o Senhor te trouxe aqui pra te dizer, olha pra frente, não escuta o que as pessoas que querem ver vão ser desestimulada, aleluia. Deus está dizendo assim, filha, eu sou prumo, eu sou níve, eu vou colocar alguém no eixo. Deus está dizendo, eu vou consertar alguém, eu vou trazer alguém do jeito que eu quero e como eu quero. Ei, prepara, o Senhor está dizendo assim, tem conserto nesta casa.